Oi rapaziada, salve rapaziada Ei rapaziada, nós temos uma missão hoje aqui, viu rapaziada Pegar aquele cabo ali, ó Pra jogar lá no fogo O bicho soltou-se ali, mas dá Olha o trânsito que eu fiz aqui pra pegar ele aqui Eu vou tentar pegar ele Vou tentar pegar ele aqui Uma armadilha aqui, vamos ver se ele vai, né Se inscreve no canal, deixa aquele gostei, beleza? Nós agradece aí Joga o mizinho lá Bota o mizinho lá dentro Balança, balança Pode deixar aí, pode deixar o mizinho aí dentro Olha, agora ele vai Vou espantar o mizinho de lá A gente vai dentro do meio Vamos lá rapaziada, vamos dar um tempo aqui e eu vou ver se ele rente, beleza? Olha quem está aqui já Já peguei Olha o movimento Vocês viram que estava armado, né? Ele veio, né? Ele veio, ó De longe mesmo eu fiz só assim, ó Peguei uma pedra Cheguei bem aqui e joguei a pedra Aí ó A tela caiu e segurou Carera, olha o bicho aí Vamos lá Fazer um cozido dele aqui, né mano? Que o bichão desse aí não pode Escapou ontem daqui, o velho não conseguiu pegar Só foi eu chegar, eu peguei ele Beleza? Vamos aqui já, já Já, já Tá água no fogo já Vocês já estão botando água no fogo Pra nós depender o bicho aqui, beleza? Eu vou Vou Abater ele, né? Eu vou Tratar ele aí, vocês vão ver como é que é O movimento, beleza? Eu vou gravar aqui pra vocês verem aqui Valeu? Já nós voltamos aí já com ele Eu vou pegar ele aqui Com ele Vou pegar ele aqui, rapaziada Vai Vai pro outro lado ali, Isabela Isabela, Isabela Ele vem pra eu Outro lado Bate aí, Nacela, vai Bate, bate Vai, bate Vem, vem Bate Nacela Chegou 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 Não, não segura agora Eita Olha aí, rapaziada Bichão Vamos lá Vamos lá Vamos aqui pegar aqui agora Tá botar aí já no fogo Tá botando no fogo Já Tá botando no fogo já A panela já tá no fogo Esperar esquentar aí Daqui a pouco eu voltei com ele já Abate Eu não vou mostrar não Eu não vou mostrar batendo não, beleza Porque ele é meio É só filmar na cena, né Valeu Eita Quando eu tiver mais perto aí Galão mais dói, mano Tiver mais perto aí Nesse volta, beleza Valeu E aí, rapaziada Voltamos aqui Água Já tá fervendo ali, rapaziada E o bicho já foi abatido aqui, rapaziada Eu abati ele sangrando, né Não foi destroncando, não Dessa vez Foi Olha aí, rapaziada Como é que tá aqui, ó Tangerina aqui é É de mói, ó Ó Como é que tá Assim que eu tava falando pra vocês Eu Eu Vou abati ele Sangrando, beleza Tá aqui ele aqui já Nós vamos agora Vamos correr o bicho ali, rapaziada Vamos pelar ele, né Depenar o bicho Sim, rapaziada Ó Também Aqui é Do lado é tangerina Do outro é limão, ó Olha aí como é que tá aí, ó E ali Eu me esqueci agora o nome, rapaziada Me pegou Se alguém souber me fala aí agora Nos comentários Não sei se o nome dela Beleza Deu um branco agora aqui Se alguém souber, mas deixa nos comentários aí Ó Como é que tá aqui, mano Olha lá, Arya É caju? Não, que caju, mãe Vamos lá, rapaziada Eu vou depenar ela, né Ele O bicho tá bem pesado Tá bom, bicho, hein Ah, acho que é cajá Vamos entrar aqui na residência Na veia Ó, bichão Nossa água tá fervendo Ó Fervendo aqui, feito Agora eu vou Você não sabe como é que faz Tira lá, ele Lá, tampa pro pai lá Tira a tampa lá pro pai Vamos aqui, botar ele na água quente Né, pá Ó, rapaziada Como é, ó Assim Ó Beleza Tem uns que usam a máquina Mas a máquina é mais, rapaz Gente que cria muito Muitos bichos De peneadeira, né É eu Nós que mata pouquinho Que nós abate pouco Só assim, ó Bate ele aqui um pouquinho, né Espera Você fica testando aqui Essa pena tá saindo já, ó Ó, tá saindo Beleza Ah, vamos pegar a bacia lá Vamos botar dentro A branca? Ah, vem a outra Que o velho avô Vai, rapazada A panela tá meio acurrada Mas a panela pra fazer isso Não precisa ser limpinha não, rapazada Só pra ferver a água O cachorro tá solto Beleza Pega ele lá Vou pegar aqui a bacia E nós botamos já, beleza? Vamos botar ele logo aqui Em cima da pia Pega a bacia aí, velho Olha, ó Como é que tá Tá no jeito Corre pra cá Ó Sai, ó É, ó Cadê a bacia? Tá ali, ó Você pega lá Na tela dela Tá ali, rapazada Ó Peguei ele Amarrou? É, amarri ele lá Beleza, rapazada Cadê ele? Olha lá Você soltou, rapazão É Rapaz, agora eu vou Não sei se você vê aqui Como é que é, né, rapaz Quando eu voltar aí Vai sair com ele pelado já, viu? Limpinho, beleza? Mas volta já aí Aí, ó Botando a moça aí pra Tô tirando assim, ó Tô tirando a perna Perninha real Aí, só tirando Tirando dele assim Dá pra prender, né, mano? Tá, tá Aí Tá tirando Debaixo da asa Tô, tira debaixo da asa Beleza? Sim Uhum Até pouco nós vamos tratá-lo Isso Pra nós dar uma sapecada nele ali Vamos tirar a bacia lá, viu? Tirar a bacia lá Tá servendo lá Vai virar ele Vai virar, vire Vai, vira Vai, rapaz Chega Chega com o meu aqui Água quente, meu parceiro Ele é novo, mano Ele é novo, mano Novamente Peça, inscreve no canal Deixa o gostei, beleza? Mano, olha Deixa o gostei Se inscrever no canal Já volta Daqui a volta Já com ele limpinho Beleza? Aí Vamos Esbagaçar o bicho Ó Pegar ele Pega ele aqui Olha o pescoção dele aqui Pescoço ré aqui Não é que nem galinha da granja não Viu? Olha, ó Vamos botar ele aqui Pra dar uma bacia Aí, ó E a coxa Pelas coxas Eu tô abrindo, beleza? Tem gente que ia por Aí, rapaz Sem nem o pinguim de sangue, ó Ele foi Ele foi Abatido Sangrando, né? O sangue sai Pra quem gosta Tem gente que gosta Comer ele assim, né? Sem sangue Deixa eu aguladinho aqui, ó Tirar a olfadinha dele Beleza? Pra não tirar o fato do bicho Tem mais perto aqui, rapaz Já de pé Minha capa farra aqui, ó Passa a passa aqui, mano Ó Ó o ovo dele aí, ó Você puxa aqui, ó Escola dentro Escola dentro Beleza? Tira o papo, ó Papo dele aqui É só assim, ó Trafegabilidade Nas rodomias federais Ó Disse aí Valeu? Rápido, rapaziada Rápido O superintendente agradeceu O apoio do domínio certo E ressaltou Vou jogar um agulhinho aqui Beleza Vou tirar ele aqui, ó Ó O pato já foi tirado O chão tá limpo Beleza? Pô, daqui eu vou só cortar ele Vou tirar aqui o figo, né? Ó A moela Aproveita aqui a moela O figo Beleza? Eu vou só fazer isso Espero que vocês tenham gostado aí Deixa eu gostei Se inscreve no canal Valeu!